Então galera, olha o que esse cara carrega atrás, esse leva pica, aí ó Eu pedi tudo, mas pica ainda tava faltando Ah meu pai, coisa que a gente só vê na estrada Ah bravo Quando a gente vê, a gente tem que gravar, né? Canal clandestino de janeiro Oh yeah! E aí camada, fazendo um experimento aí com a câmera aí, não sei se vai ficar legal nesse lugar aí Porque eu não tô achando lugar pra colocar essa bagaia aqui dentro desse caminhão de merda É nóis, diesel nas veias Estamos aí em mais uma, mais uma viagenzinha nossa aí Perdido no mundão Como eu falei lá nos outros vídeos lá, eu tentei pra todo lado aí eu colocar essa câmera Acho que aí ela vai ficar meio que tremendo, sei lá Mas eu tô com grandes, grande dificuldade aqui de achar um lugar aqui Pra colocar ela Vou ter que comprar outro suporte desse aqui, ó O scanner é bonito lá O scanner é um DAF Vou ter que comprar outro suporte desse daqui, só que maior Bem maior mesmo, né? Pra segurar essa daí Porque o problema dessa câmera aí é que ela é muito pesada As filmagens dela, quando tem pouca luz, é a melhor, né? Bem melhor, bem superior do que a GoPro Só que o problema dela é que ela é muito pesada Então eu vou ter que comprar um negócio desse aqui pra me pregar ela na vidra ali Vou até aproveitar quando eu parar ali Agora eu vou dar uma olhada e ver se eu encontro alguma coisa de interessante pra comprar Que tem até um jeito de ficar virando ela pra lá e pra cá, né? Aí eu já Soco ela ali no para-brisa ali Ou aqui, né? Quando ela pega lá E eu virando ela pra cá, ela vira pra mim E virando pra lá, ela vira pro lado de lá E aí eu coloquei ela dentro, em cima de uma bolsa minha Só que com certeza vai ficar tremendo Ali ela fica inclinada Se eu colocar alguma coisa embaixo pra deixar ela mais plana, né? Mais reta assim, ela fica tremendo demais Aqui vai ficar tremendo O caminhão fica tremendo É foda ou não é foda? Da FCF Da feira Deixa eu apagar a ceira aqui Vamos... poxa, deixa eu filmar aqui lá porque Hoje também tá a FILEV, hein? Olha lá É chique ou não é? Eu gosto do verão aqui da... A gente ainda não tá no verão não, mas a... A primavera indo pro rumo do verão assim É o pôr do sol em inglês, é uma coisa de louco Uma cor bonita até E quando vai mais indo pro rumo do verão assim O céu fica laranjado, uma cor de fogo Fica um trem mais bonito Nem lá na Itália eu consegui ver uns pôr do sol fudido assim, né? E dizem que quanto mais a pessoa vai pro norte aí, né? Subindo aí, fica mais bonito ainda Tipo o pessoal que mora ali pro lado da... Da Dinamarca ali, pra cima da Dinamarca Noruega, Finlândia ali Que é bem no extremo norte da Europa Né? Onde tem o sol da meia-noite E a aurora... A aurora boreal ali, né? O sol... O céu fica com a... Com a cor impressionante E filmagem durante o dia é outra coisa, né? A gente vai aproveitar o verão aí E fazer... Encher o canal de filmagem Pra dar uma... Uma calibrada aí Porque senão o povo só vê morcegagem de noite Aí é foda Um laguinho ali, ó Fazenda pra todo lado aqui Aí é hora do cara, né? Tipo se fosse no Brasil, assim, né? Que os filmes contam muito, assim Então... Um postinho aí O cara vai lá e encosta Aí tem um lá... Um churrasquinho lá pra vender Aí o cara já vai fazer a pausa mesmo ali Pra dormir, pra descansar Vai lá e toma aquela cervejinha Tranquilinho De boa Calor, né? Já aprecia o pôr do sol Já troca aquela ideia ali Com os outros colegas Que tá ali do lado também Aqui não tem isso Não existe Lá na Itália eu trabalhei nessa empresa aí, ó Eu não li o que que tá escrito nem não Mas eu tenho certeza que é da UPS Só pela cor do baú deles Olha lá, ó Pensa numa empresa enjoada É essa daí Chata Chata pra caramba Cheia de lei Parece que o cara tá no exército Trabalhando nessa empresa aí Tinha que fazer a barba todos os dias Todos os dias O cara não pode entrar lá sem tacar Pelo menos lá na Itália Aqui na Inglaterra Eu não sei Mas eu creio eu que é igual no mundo todo, né? Que é uma empresa americana United Parcel United Parcel Service Uma coisa assim Mas eles são chatos pra caralho Aí o cara tinha que andar com a camiseta toda passada, né? Com as dobrinhas As dobrinhas na calça O sapato limpinho Tudo nos trinques, né? Porque senão você não... Quando a gente entrava na empresa lá Pra trabalhar Bem na porta assim Onde a gente passava o cartão, né? Pra marcar o dia, né? O horário Tinha um espelho, né? Tinha um espelho E tinha um desenho De um motorista, né? Tipo, tava ali Aí tava escrito lá em cima assim, né? Olhe para o desenho E olhe pra você No espelho, né? Tipo, você tinha que entrar na empresa Olhar o desenho lá, né? Que tava pregado lá na parede, né? Tinha uma foto de um cara lá Todo arrumadinho, né? Com o uniforme da UPS Né? Com o sapato Aí assim, do lado do desenho Tinha escrito, né? Seu sapato está limpo A sua calça está passada Né? O botão da camisa está abotoado Você fez a barba Ah... Ah... Era uma frescura que eu vou falar pra vocês E aí, galera Alca Alclander Chile e Sandilani Mais uma vez pra vocês Ir diretamente Na terra da rainha Nós É diesel nas veias Galera, hoje Além de estar com a Além de estar com uma cara de sono Fudida A gente mal dormiu a noite Cansado pra caramba Hoje a gente Tinha uma Tô vindo do escritório agora E... Tô emocionado, cara Hoje eu tô emocionado Tô emocionado Tava até chorando Porque O patrão aí Ele Ele Me deu a oportunidade De trocar de trabalho Né E... Pra fazer aí Um trabalho especial Aí E... Hoje, né E pela primeira vez Na minha vida, galera Não sei nem Como é que eu Tocar só um negócio aqui Pra mim Colocar essa câmera em cima Pra ficar mais fácil Pra nós Mas tá difícil aqui Acho que aqui achei Pregado aqui Que fica melhor Fica mais fácil E aí Galera Cladestino Sideline Boa tarde A todos Ou boa noite Ou bom dia Ou aquilo que é Também Estamos em direção Ao nosso carregamento Estamos só com O cavalo Com o nosso Leão aqui Ó Hoje estamos Ó Pisei aqui O negócio aqui Deu errado Deixa eu tirar o O limitador dele aqui Ele já anda pouco Se não tirar aqui ainda A velocidade dele Já Aí Acaba com nós São Seis e trinta Estamos indo aqui Na cidade de Enfield Nossa Maravilhosa TNT Também debaixo de chuva Temperatura Externa 15 graus Então parece sempre Pilote avião Né Atenção Senhores passageiros Com destino Enfield Ó Quem fala É o vosso capitão Clandestino Nossa Aeronave Mana MN TGX 28 480 Cavalos Temos o prazer De ter vocês A bordo Da nossa Espaçonave Espaçonave Hein Ha 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 Colega Saiu lá do Lugar lá Onde eu tenho que entrar Vamos lá Colocar o O nosso Brinquedo Ali Acho que é até melhor Eu vou fazer por aqui mesmo Virar pra vocês Olha lá Lugar aqui Lá Olha As duas Carritas Vem lá Ali So Ela Vai A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero organizar tudo Que eu vou mostrar pra vocês O bichão é grande Ali vai ser uns 30 metros Ali vai ser um por aí, né Transporte especial Precisa de batedor atrás Na frente, atrás dos lados Filé Eu tô com essa cara de sono aqui Porque eu nem dormi hoje à noite Hoje Eu entrei muito cedo E dormi muito tarde ontem Pra complementar, pra variar O nosso dia Mas acho que eu dormi uma hora só Eu tava com oifundo amarelo Igual o Bruno fala pra mim Rapaz, tá amarelo, tá com oifundo Falta de descansar Cansado Mas aí o cara vem e fala assim Hoje você vai dirigir um Um oversize, um bichão grandão Porra, velho Era meu sonho Dirigir um caminhão daquele tamanho ali Vamos lá mostrar pra vocês lá Porque senão eu não vou aguentar Chutou o Ian prelo aqui Mas, nossa senhora Muito doido Muito doido Muito grande Muito filé, galera Violento Esse aqui é um oversize dos melhores Vou mostrar pra vocês Não sei se eu mostro Então vou deixar pra fazer um vídeo E ir mais pra frente Dirigir nele Acho que sim Ah, não aguento Não vou aguentar Não vou ter que mostrar pra vocês Vou ter que mostrar Olha só o tamanho do bagulho Um, dois, três e... É um 30 metros sem o zero no final Aê Nós vamos Nós vamos dirigir isso aqui hoje Hoje Eu só Deixa eu dar uma olhada aqui Tá vazio Tá Entrando com isso aqui, bicho Nossa Tô emocionado demais, gente Nossa senhora do badia Nossa senhora Olha o tamanho do bicho Tem até uma fortinha na lateral, véi Ah, moleque Ó Ó a cabina Porra, moço Vamos entrar nesse negócio aí, bicho Ó Caralho, moleque Tem até um jet ski aqui Ali Bicho do céu Ah, que doideira 30 metros sem o zero, véi Ué Pera aí Liga a luz aí Você tem que ligar a luz desse caramba aqui Pera aí Liga a luz aí Aê, ué Nó Doido Olha o tamanho Olha só Eu tive que fazer um draminha, galera Ó Aqui o cara bate até a cabeça aqui em cima Eu tive que fazer um draminha pra Eu peguei ele hoje Vou pegar esse caminhãozinho aqui hoje Só pra me fazer a minha Eu tenho que fazer uma Eu acho que eu posso dirigir até sem o cartão Porque eu vou fazer só um trampinho rapidinho aqui do lado de casa aqui Liga essa luz aí, caramba Aí, ué Senão o povo não vai me ver, ué Mas tá a saudade do traveco? Ó Ó A janela desse, véi Será que a janela sobe? Ó Caraca, moleque Olha aqui Os botãozinhos aqui, ó Pra andar pra frente Pra trás, né Travequeira, doido Ó Ó O farolzinho acende Tá Vou tirar essa Não sei quem foi que dirigiu ele O que que tem aqui, será? Tem nada, né? O volante aqui Eu nem lembro Acho que o volante Ele tinha um botãozinho Por aqui, assim Tá de zoeira, né? O clandestinho zoa pra caralho, bicho Pô, o clandestinho Vou achar que o clandestinho vai dirigir um overload aí, né? Um oversize aí, pá Um trinta metros Aí o cara aparece com a Com o travequinho de dois metros Dois metros e dois Como é que é o volante? Acho que o volante nem desce, né? Vou desce Ah, não Aqui é Pô, e eu aprendi a dirigir caminhão Não desce aqui, hein, véi Carreta, né? Aqui, ó Vem aqui, ó Aquilo aqui, ó Mas eu já tô colado Desse maneira aqui Se eu descer mais Pera aí Se eu descer mais Passinho de mim aqui Eu não consigo dirigir, né? Ó, o cartografizinho Radinho, pá Freio de mão Pá Ó Porra, véi Muito doido Muito doido Tô emocionado, galera Tô emocionado Tô emocionado É muita emoção Vamos matar o clandestinho de emoção Um travequinho Vamos lá Vamos ver se nós sai daqui de dentro Vamos colocar aqui na Primeira Será que engatou? Ó, 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 ó Tá andando, tá andando Biche Biche de Maria Ó, ó Chegada, tá andando um Ó Pera, deixa eu pegar a minha chave ali Porque senão eu vou sair daqui E esquecer a chave de casa Uhul Que emoção Dirigiu um 30 Tá pitado aqui Porque eu tô sem cinto Ó Ó Ó Ah, pelo menos o volante Chega pra... O volante chega pra trás O volante não desce também, né? O volante também não desce, né? Ó, coisa mais esquisita É isso, você sai de cima de uma carreta E pegar um caminhãozinho pequenininhozinho É foda, viu? É estranho demais, velho Apesar que minha experiência Em um caminhão pequeno Foi muito curta Foi muito pouca Botando a saudade do Traveco Ah, pô O Travequim é... O Travequim foi onde tudo começou, rapaz O Travequim foi o... Apesar que meu primeiro Traveco Foi uma carreta, né? E o caminhãozinho pequeno Que eu dirigi Na época lá Foi um Man Ó O Travecão lá Quando eu peguei Eu já peguei na carreta já, né? O Eurotec Ó Lindo, céu Eu tô alargando as curvas aqui Porque eu tô com medo de pegar lá na... Na guia lá, né? Porque é... É cumprido demais Cadê o Churiside lá Diretamente da terra da rainha de Traveco? 30 metros É o meu 30... Primeiro de 30 metros Que eu tô dirigindo Seria um zero Vira três Ó Certinho faz até barulho, ó Ó Ó Ó Ó Tem buzinha? Cadê buzinha? Quim, quim Pim, quim Quim, quim Eu tô me sentindo até mais macho aqui dentro, rapaz Essa novela pra marcha Vai ficar mais... Eu tô mais macho aqui dentro, ó Nossa senhora E a visão que nós tem? Hã? Vixe! Dá pra limpar o parabrisa? Tá todo embaçado? Onde é que limpa o parabrisa aqui? Tem ninguém pra escarar aí Ó Ó, o bichão reduziu, velho Ó É só de zoeira, cambada Tem que fazer uma... Tem que puxar um degocinho ali, tá? Aqui perto, aqui de casa Aqui E é rapidão, né? E a coisa é pra mim, né? É pra empresa, né? Aí eles pegaram e me deram essa... Essa vanzinha aqui Caminhãozinho, né? Isso aqui é um sete toneladas É o Euro Cargo, né? O Euro Carguinho da de sete toneladas Mas é legalzinho, velho Mas tá dirigindo... Pois é, velho É muito estranho Descer de uma carreta, galera E pegar um bichinho desse aqui É muito estranho Mas legalzinho dirigir, ó Fica estranho demais Uma parece que eu tô com a bunda no chão, né? Tão baixinho que ele é Acostumado vai ficar lá em cima Parece que tá no chão aqui, né? Contra, o campo visível dele é... É 100% O campo visível é 100% Dá pra você ver tudo Porque tá tudo aqui E relembrando aí A época do traveco nosso lá, ó Foi no travequinho que eu peguei Minha experiência toda nas manobras lá, ó Me fudendo lá no supermercado Lá da Itália, lá de freio dele Tá ruim É, vai lá embaixo Ó Rapaz do céu São muitas emoções Tá ruim mesmo, fregueiro Rapaz, certinha dele O bom é que eu abro as curvas É parecendo que eu tô com a carreta atrás, né? Tô com 30 metros Então tem que alargar, né? Nas curvas Entrando na cidadezinha aí, ó Deixa eu desligar a luz aqui E não, acho que não tem água, não Ou não tem água ou não Funciona mesmo, caramba aqui Pra lavar o... O parabris, né? Como é que era? Até esqueci aqui Talvez é de um jeito aqui que eu não lembro, né? Esse aqui é um negócio de macho, né? Talvez esse aqui Não, ele tá sem água mesmo Tem água nenhuma Tá tudo embaçado, né? Não tem água nenhuma lá no... Ô, bichão, hein? Ô, ô, nigo, velho Vamos fazer uma ruinha estreita aqui agora Pra dar mais emoção Vamos lá Enche Olha, fechar a rua aqui Fechar a Eita porra Esse doido aí na frente Não vai dar pra me virar aqui não Se tiver um piquetinho aqui do lado Não vai dar pra me virar a coisa aqui não Como é que é isso aqui Olha eu me travando aqui com a Com o travequinho, galera Falta eu derrubar a placa ali atrás Tem um cara que me ajuda aqui Opa Eita Vamos lá Batei o volumente no traveco Falta que tá escuro, né? Não dá pra ver direito Deixa eu dar uma encostada aqui Boa noite, galera Grandestino e sideline Queria mostrar uma coisa Velox Rapidão aqui pra vocês Aqui Essas luzinhas que estão piscando aí em cima E agora E Eu acho que agora vai liberar Ou eles vão parar, né? Que é uma coisa comum Que eles fazem muito aqui na Inglaterra Por besteira, né? Eles fecham a rodovia Lá na frente lá Não sei se dá pra ver lá Ali um Um grupo de caminhão ali, ó E lá em cima, ó Lá tem um carro da polícia Ele tá marcando 20 milhas por hora Que seria Nem 40 km horários, né? Vamos ver o que eles vão aprontar ali A galera subiu tudo junto aí Porque ele tava segurando o trânsito, né? Quando acontece alguma coisa Algum acidente Alguma coisinha De importante Alguma coisa de grave Ou até besteira Eles costumam fazer isso, né? Fechar a rodovia Cada polícia passa Vai aqui na frente aqui, né? Devagarzinho aí Ele acende as luzes Começa a diminuir a velocidade dele Segurando quem tá atrás, né? Ali a galera toda subindo ali, ó Eu tô pertinho de casa aqui já Espero que não dê nada, né? Porque se ele segurou o trânsito aqui agora Aqui é foda Mas eu acho que não vai dar nada mais, não Eles passam o rádio lá Pra central lá das rodovias, né? Aí eles começam a baixar a velocidade ali Por enquanto, piscando daquele jeito Igual tá ali, ó Amarela É... É uma velocidade conciliada, né? Eles tão conciliando a pessoa A viajar naquela velocidade ali, né? 30, 20 milhas por hora Aí, ó Como eu falei Não dá nem... Não dá nem 40 quilômetros horário, né? Piscando naquele modo ali Se ela ficar vermelha, né? A luz branca O número branco E... E no bordo dela A... Vermelho, né? Dentro de um círculo Círculo vermelho, né? Que é de proibição Aí ali é... Ali não tem como o cara passar mais rápido Porque você corre o risco de tomar multa Porque automaticamente as câmeras Que tem nessas... Nessas... Onde tá esses letreiros aí Eles abaixam a velocidade dela também Aí quando o cara passa rápido demais Ele toma multa Acho que não deu nada não Porque a polícia até saiu ali da frente Ali, ó Graças a Deus Acho que foi só besteira Ou talvez ele estava escortando Algum caminhão aí Com uma... Com uma carga... Excepcional Esse pedacinho aqui A velocidade tá baixa ainda Eles fazem demais isso aqui É uma coisa terrível Pega Fecha a rodovia Besteira, né? O cara tem que socar no meio desse mato aí Nessas... Estradinhas secundárias aí Até achar o lugar pra pegar a rodovia de novo Só perde tempo Tempo, 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 tempo Ali já tá escrito AND Então já acabou a proibição disso lá, né? Ainda bem porque quando eu tava descendo lá A serrinha ali, né? Lá do outro lado Lá embaixo Eu tava vendo a luz deles Da polícia na frente, né? E os caminhões tudo Diminuiu a velocidade Pensei, vai fechar a rodovia Bem na minha frente Isso não deu nada, não Aqui se tiver algum pedaço Alguma coisa no meio da rodovia aqui A polícia vem aqui e fecha ela Pra tirar, né? Às vezes, igual acontece De o caminhão estourar um pneu aí Ou sair a lona dele, né? Do pneu E ela fica aí jogada no meio da rodovia Ele vem lá Começa a diminuir a velocidade O limite de velocidade, né? Nos painéis aí Aí sai um carro aí da postação Que ele tá mais perto aqui Ele sai Faz aquele sistema ali, né? Vem segurando o trânsito Até chegar lá onde tá o negócio Quando ele chega lá perto De onde tá o obstáculo ali, né? Onde tá o negócio cai no meio da rodovia ali Ele segura o trânsito Até ele tirar aquilo lá De lá, né? Ou Outra coisa que eles fazem demais aqui É Pra trocar uma lâmpada Uma rodovia de quatro faixas assim Eles fecham ela Às vezes tem algum pequeno acidente, né? Que o carro bate no guarda-rei aqui à direita E vai parar lá na esquerda de lá Eles fecham ela Fazem demais isso, né? Que a gente geralmente quase todos os dias, né? Principalmente durante a noite, né? Durante o dia eles evitam de fazer isso aí Porque o trânsito é demais Aí é Fechar uma rodovia importante igual essas assim É É fuder com a vida de todo mundo aqui, né? Mas em caso de acidente Eles não querem saber não Eles fecham a mesa E durante a noite É É fatal Não tem como não Pro besteiro eles fecham Aí a galera aí, ó Sair pra cá Não sei nem pra quê Daqui a pouquinho tem que sair ali Minha saída tá ali, né? E aí É isso aí, cambada. Achei que ia dar pra pegar lá o... Por um lado eu dei sorte. Mas achei que ia dar pra pegar ali o... Eles fechando ela aí, mas... Por sorte de mim, é azar de vocês. Não deu. Aqui dá... Acho que uns 3km ali na frente, ali já tô... Tem a minha saída, né, então... Não compensa nem tentar ultrapassar esses caras aí, né. Vamos de boa aqui na nossa. De boa na lagoa. Chegando o inverno. Tá frio já. A flora tá em torno de... 10 graus, mais ou menos. 8, 10 graus. Temperatura não para de baixar, né, de cair, né. É sinal que o inverno já tá batendo aí na porta aí, já. Verão nem teve. Verãozinho muito chue. Verãozinho fácil. Faz a ar e Verãozinho. Verãozinho míro. Verãozinho. 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 Bom, a saída já tá aqui. A249 Cityburn Sureness. Estamos aí viajando no preu total. Darkness. Deixa eu ver a velocidade aqui que você pode ver que ela é a minha... Ela é a minha perigosa. Os farolzão de lá em cima lá ilumina pra caramba. Sem... Com... Sem... Com... Vou enxergar o cara aí. Essa é a camara. Mais um vídeo aí pra vocês aí. Valeu, mais que agradecido aí. Canalzeiro aí tá... Tá crescendo. Compartilha o vídeo aí. Quem não é inscrito... Putão vermelho. Aperta o buttons. Dá um clique no buttons vermelho aí. Violência sexual no like. E é nóis. Beijo no bumbum. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.